Esse é o DJ Vinicius PR, feito, respeita filho da puta Vem novinha planetária, vem novinha planetária No beco do Elipa que eu vou te tacar a vara Que eu vou te tacar, te tacar, te tacar, te tacar, te tacar, te tacar Te tacar a vara Vem novinha planetária Planet 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 Oi, esse é o DJ Vinicius PR, peito e respeito é filho da puta Vem novinha planetária, vem novinha planetária No beco do Elipa que eu vou te tacar a vara Vem novinha planetária, vem novinha planetária Planet, 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 planet E aí